galerinha beleza bom dia boa tarde boa noite sei lá que hora que vocês vai ver esse vídeo então galerinha vocês quer pegar umas partes interessantes desses motores aqui eu vou passar umas par de diquinhas para vocês aqui eu não sei que não falei não sei colocar a descrição do nome do vídeo mas eu vou eu vou tirar umas dúvidas de uns amigos aqui que está em muita dúvida então se vocês quiser pega do começo vai até no final para ver se vai ser de interesse dos seis ou não pode ser que ajude o seis pode ser que não ajuda beleza eu vou passar umas quatro dicas para cinco dicas aqui desse motor esse aqui é um é um b9 do meu jiriquim está aqui mais fácil até o outro está ali também no fundo está para chegar dois b8 está para chegar um b7 está para chegar um agrale enfim está para chegar um monte de motor aí não sei quando também porque dinheiro esses dias está que nem perna de cobra tem mal o cara não vê então ficou acabou que complicando aqui as coisas então a gente vai trabalhar devagarzinho aqui que nem a gente estava trabalhando ontem eu fui até meia-noite mexer no caminhão cabe depois eu vou mostrar o finalzinho do vídeo por seis que eu fiz ontem era umas onze e meia para meia-noite por aí o finalzinho do vídeo do cardanzinho beleza mas o que eu vou passar por vocês aqui a respeito de o primeiro passo tem eu vou vou explicar aqui por seis a respeito de lubrificação vou explicar por seis a respeito de água passando para o kart vou explicar a respeito de diesel passando para o kart vou explicar a respeito de de bico da vou dar uma dica aqui da bomba vou dar uma dica aqui das válvulas então vai ser um vídeo um vídeo meio cumprido aí viu galerinha então mas vocês pega pega aí do começo ao fim vai vendo aí e foi de interesse do seis vocês achou que serviu para o seis que vai dar o seis em qualquer coisa e deixa aquele joinha se você não é inscrito escreve aí comenta compartilha fala para nós como é que tá ficando o zid aí que nós também meia que corrida esses dias então vamos chegar ao bambu aqui agora o primeiro passo não vai falar a respeito de válvulas a respeito de válvulas para vocês aí tem muito amigo que o que acontece eu vou até pegar um cabeçote ali para poder explicar para vocês a respeito das válvulas como que eu faço as regulagens dela aqui eu vou explicar aqui no motor vou explicar nas válvulas só que eu não vou tirar essa tampinha aqui vou explicar a respeito da válvula vou explicar a respeito de ponto do seis regular ela beleza então espera um pouquinho aí bem galerinha estamos aqui de volta amor já pega o cabeçote ali eu tô com outro balancinho mas tá lá na oficina eu vou explicar para vocês aqui a regulagem dessas válvulas assim como que vocês vai testar e fazer regulagem dela galera tem uma dessa daqui que às vezes ela fica apertada ela fica apertada aqui numa válvula fica empurrando pressionando uma válvula para dentro abrindo ela aqui tem uma outra aqui que ela fica fica que nem tá aqui ó ela fica com uma pequena farguinha certo se vocês pegar ela que ela tiver aqui ó afundada para dentro e vocês querer regular não pode fazer isso o que você vai ter que fazer vocês vai ter que ir girando o motor rodando naquela polia grande o volante do motor girando que ela vai fazer esse movimento aqui ó ó ela vai coisar e vai frouxar e vai ela vai apertar aqui para dentro aqui liberando a válvula para a saída da compreensão do motor e depois ela vai frouxar essa daqui de volta que nem tá aqui ó ela vai frouxar aqui e vai sair a compreensão no caso ela vai apertar e vai jogar a descarga do motor que a compreensão da descarga vai jogar para fora para o escape liberando o escape aqui é o que é o filtro mas é que tá ficou mais fácil de eu explicar assim então o que vai acontecer aqui ó se vocês pegar essas válvulas que vocês regulam ela regula essa regula essa vai chegar uma hora que as duas vai ficar batendo no motor vai chegar uma hora que as duas vai bater por igual assim ó vai ter as duas vai ter uma farguinha aí vocês dão uma viradinha no motor vai chegar uma hora que a válvula vai fazer isso aqui ó uma vai afundar e uma vai continuar batendo livre aí que que acontece na hora que ela tiver voltando ela vai voltar e vai enfiar vai empurrar a outra que ela vai ter que fazer esse movimento elas têm que movimentar aí que que acontece vocês rodou uma vai nenhuma primeiro pega uma válvula primeiro regula uma coisou na hora que você viu que ela tá lá dentro assim pressionando a válvula tipo abrindo a válvula vocês rodam o motor que ela vai chegar uma hora que ela vai ganhar esse descanso se ela não ganhar esse descanso aqui tem motor aí que é 15 que é 16 que é 18 que é 20 22 enfim é cada tipo de motor é um caso cada regulagem de motor aqui eu regulo aqui maioria das vezes eu regulo aqui por rumo o zoiômetro aqui do da base que a gente sempre tem eu não fico pegando aquela giletinha mas quem não tem experiência o certo é pegar uma giletinha ou uma serrinha ou comprar a pecinha de regular ou pedir emprestado para quem tem para ficar mais fácil de regular para quem não tem conhecimento do sistema de válvula mas para quem tem não precisa daquela regulagem aqui ó isso aqui não é coisa de de muita cem por cento de frescura tem que pegar cem por cento em cima do pedido não não tem tanta se ela ficar aberta demais se ela ficar muito furgadona assim ó batendo o motor não vai funcionar legal e se ela ficar muito justa também o motor também não vai funcionar legal então é isso daí eu tô tô passando aqui para quem tem experiência que nem a gente mexe isso aqui todo dia 24 por 48 agora quem não tem o certo é pegar a pecinha aí que nem acabei de explicar eu acredito que aqui tirou a dúvida de algum amigo se tiver dúvida ainda dá um grito aí beleza então não vai fazer regulagem aqui de bique de bomba regular o motor não pega o motor está virado na bexiga que não quer pegar galera 6 arranca se o motor for da linha b que nem o meu aqui é um b9 se for da linha b aqui 6 arranca o bracinho do governador para riba o bracinho do governador para riba e puxa o aceleradorzinho com a mão acelera ele cantou certinho que nem diz o meu amigo o mestre do metal se a se a bombinha tiver grilando aí vai funcionar que mamão com açúcar mas se não tiver grilando vai ficar complicado então não vai chegar o bambu aqui ó e vai explicar vocês aqui e aí está chegando um carro de posição ali galera eu vou vou dar uma paradinha aqui já eu volto espera um pouquinho então galera aqui nem tá explicando aqui acho que até perdi o rumo aqui mas vamos tentar aqui de novo vamos ver se não consegue de novo então aqui galera ó tá vendo que ele chegou no final ó se ele chegou no final aqui que nem falei para vocês arranca essa pecinha para cima aqui e se acelera que acontece vai chegar uma hora com o bracinho do governador se ele tiver desregulado o bracinho do governador não vai conseguir fazer o fechamento porque ela faz o fechamento aí que acontece ela empurra o diesel direto para cá aí se ela ficar um pouquinho aberto na hora que bombear aqui como tem a pressão como tem a pressão do bico para liberar para abrir o bico lá faz uma força muito grande o que acontece ela vai bombear daqui e tá aqui ela vai bombear aqui vai ficar fazendo esse giro e não vai conseguir empurrar para o bico aí que tem que fazer acelerador tem que ficar fechado que nem tá aqui eu não vou mexer que tá certinho mas aqui ó ó se ele fica assim ó um pouquinho se ele ficar um coisa de de um centímetro para trás assim ó o que que acontece ele vai pegar mas aí você vai ter que colocar cheiro aqui ó você vai ter que colocar cheiro aqui no filtro você vai ter que fazer um monte de coisa para ele pegar sendo que às vezes não tem necessidade às vezes é só uma pequena regulagem aqui beleza então se você tiver dúvida a respeito de bomba e bico aí dá um grito aqui para nós não está aqui não está tentando ajudar então a respeito do bico o motor está fumaciano muito a o motor está soltando aquela fumaça branca que não meu também o meu também tá com a frescura de soltar a fumaça branca aí e eu falei é bico coloquei o bico novo não resolveu arrumei tudo aqui não resolveu só que 90 por cento disso daí galera é o bico com defeito como eu tenho certeza que esse bico aqui é novo quem acompanha nós aí viu o começo do vídeo nós trocando esse bico e aquela pecinha então o que acontece eu tenho essa peça aqui ó eu posso funcionar o motor funcionar o motor aqui na hora que estiver funcionando eu posso afrouxar ela aqui ou sim antes de eu funcionar eu colocar a calça aqui larga ela solta e apertando devagarzinho na hora que eu vi que ela deu pressão calibragem certa eu vou lá eu funciono o motor e vou regulando vou apertando com a mão até na hora que eu vi que ele deu certo aí eu tenho mais ou menos eu aqui no meu caso eu tenho mais ou menos uma noção de que tanto de aperto que eu tenho para poder fazer de que tanto de calça que eu preciso colocar para ele ficar numa regulagem boa e acabar com aquela fumaça ali muitos aí pergunta aquela fumaça preta fumaça preta no escape que acontece galera com a fumaça preta a fumaça muito preta o motor está trabalhando pesado não está conseguindo fazer lubrificação certa no motor o motor está trabalhando pesado ele solta aquela fumaça preta na hora de funcionar o motor na hora de vocês ligar o motor todos os motores a linha diesel vocês ligou ele galera funcionou ele ali meter o bambu na orelha dele funcionou ele é de lei ele soltar aquela fumaça preta depois que ele funcionou que ele ganhou embalo que ele ganhou o contrapeso de rotação que ele tem ele vai parar de soltar aquela fumaça preta se ele estiver trabalhando sem nada e continuar com fumaça preta é porque está faltando lubrificação no motor confere aí o motor está fundindo se eu adaptar uma bomba de água e o motor ficar trabalhando com aquela fumaça preta está trabalhando pesado o peso que vocês colocou por exemplo a bomba de água nele está sendo muito peso para o motor se tem que diminuir a polia do motor para ele poder ganhar um pouquinho mais de giro e ganhar um pouquinho mais de força ele vai acabar a fumaça preta se vocês colocar aqui ó aí tá muitos aí pergunta pra mim como é que como é que eu faço a como é que eu faço porque com o motor aqui também galera vou explicar que agora a respeito de diesel porque o motor está transmitindo diesel misturando diesel para o kart porque que está transmitindo está misturando diesel para o kart galera dentro dessa bomba tem uma arruela de vedação que é na bomba aqui ó na bomba não é na carcaça não é na bomba no elemento da bomba lá atrás tem uma arruelinha de vedação vocês têm que trocar ela ela está com defeito que que acontece ela não consegue trancar o diesel e o diesel começa a entrar para o kart é só trocar ela uma arruela de vedação eu até tenho vídeo explicando a respeito só dela trocou ela resolvido o problema não tenho que esse motor fazer esse motor passar mais diesel para o kart a menos a menos que a bomba o elemento da bomba tiver muito estourado na hora que ele empurrar o diesel que ele empurrar o diesel pode ser que vaze por ele também e joga para dentro do kart essas duas coisas a arruela de vedação e elemento da bomba ruim faz o diesel para dentro do kart beleza aí que que acontece a respeito do bloco porque que porque começa a jogar água pela descarga a água pela descarga galera é a coisa mais simples do mundo e mais fácil que tem de resolver quando o motor estiver jogando água para descarga pode pode para a mão para o céu que é moleza é só arrancar a junta trocar a junta reapertar limpar bem limpadinho tanta parte do bloco onde que a camisa e a parte do cabeçote monta com graxa aperta resolvido o problema acabou a água do kart do do escape agora quando tem água no kart que está passando água para o kart não é junta de cabeçote pelo menos pelos motor que eu mexi até hoje eu não conheço desses motorzinhos estacionário ainda a não ser o MWM o MWM ainda não tô lembrado de ter mexido com ele também mas o motor da linha Yamar essas linhas que eu mexo aqui quando ele começa a jogar água para o kart misturar água no óleo que que acontece é anel de vedação que fica aqui dentro da camisa que você vai precisar fazer você vai precisar arrancar biela vai precisar arrancar biela com pistão com camisa e tudo removeu o cabeçote fora aqui aí que você vai fazer removido o cabeçote tem as ruelas e entra lá dentro troca aquela ruela de vedação monta com bastante graxa aquelas ruelas passa graxa lá dentro daquelas borrachas que ela vai encaixar que nem aqui ó lá lá tem uma um sinalzinho aí ó hora que ela encaixar aqui vocês mete graxa nela que lambuza na hora da camisa e entrar por dentro da borracha lambuza de graxa também coloca no lugar beleza resolvido o problema se continuar se continuar trocou as borrachinhas bem certinho se continuar entrando água para dentro do kart aí já é bloco trincado aí pode pode escrever e pode abandonar que não tem conserto pelo menos eu aqui não sordo e não conheço ainda quem possa sordar um bloco para acabar esse problema só que para um bloco trincar ali dentro também na parte da camisa para vir mandar água para dentro do kart tem que prestar atenção para ver se não é isso daí que às vezes o cara deu alguma pancara porque até hoje eu nunca vi beleza aí que que acontece aí galerinha então aqui fica a respeito disso daí espero que tenha esclarecido muita dúvida dos amigos aí ó a respeito de muita coisa eu agora vou vou ver se eu consigo achar a bombinha de água dele até tava fazendo a pecinha daqui de cima para me voltar com o radiadorzinho dele aqui e eu tô ficando por aqui certo espero que tenha ajudado esse daí vocês aí qualquer coisa e agora vocês achou que serviu para vocês que gostou escreve no canal aí comenta ativa aquele sininho de notificação que sempre tem novidade aí e hora que vocês pegar vídeo de motor pega do começo ao fim porque é que não falei aqui ó vai entrar muita entra muita parte interessante que às vezes está no começo às vezes está no meio às vezes está no fim do vídeo e depois você fica perguntando que nem tem uns amigos aí que fica perguntando para nós não é questão de nada questão que fica chato depois para gente responder mas enfim cada um nós está aqui para tentar esclarecer e tentar ajudar se não conseguimos ajudar nós vai tentar se não der certo pelo menos nós tentou e galerinha eu vou pedir um salve aqui para vocês se vocês pudesse escrever e dar uma forcinha para o meu amigo como é que é o nome dele aqui o mestre do metal se vocês puder acompanhar lá dá uma forcinha para ele que ele está fazendo um tratorzão articulado lá com um monstro de um trator se vocês puder dar uma mãozinha para ele ele está sempre aqui comentando nossos vídeos junto com nós vai lá dá uma forcinha para ele inscreve no canal dele lá acompanha ele também o bicho tem um trabalho ensina cada coisa lá interessante se vocês puder não é perdido não que eu tenho certeza que vai ser de interesse de muita gente aí porque ele ensina muita coisa que muitos aí não sabe ele tem muito macete com com as coisas interessantes se vocês quiser acompanhar ele aí ó é só se inscrever e mestre do metal que vai estar fazendo um museu de um tratorzão articulado lá um monstro coisa show de bola até acompanho quando eu tenho tempo aqui eu ontem e hoje eu tomei corrida aqui mas assim que eu tenho tempo também acompanha lá e estou inscrevendo no canal já sou inscrito no canal dele já tem um bom tempo se vocês puder ativa o sininho também de notificação dele dá uma mãozinha para ele lá beleza então agora galerinha eu estou ficando por aqui e até mais aí se Deus quiser um ótimo final de semana para todo mundo aí valeu se der tempo mais tarde vai fazer mais algum outro vídeo